Você já pensou em ter um aumento de 25% no seu salário da noite para o dia? Olha só, o salário mínimo de hoje é de R$ 1.320,00. Mais 25% iria para R$ 1.650,00. Essa é uma proposta que vai alcançar aposentados e pensionistas de todo o Brasil que recebem pelo INSS. Eu vou explicar todos os detalhes dessa proposta agora, então vem comigo. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarrell e você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal, que é o maior canal de notícias sobre informações e novidades no mundo dos auxílios e benefícios e também da aposentadoria. Eu estou com o site da Câmara dos Deputados aqui aberto, com uma notícia incrível sobre uma proposta que já foi aprovada na Câmara dos Deputados de um adicional de 25% para todo aposentado que precise de ajuda permanente. Eu vou trazer todas as informações nesse vídeo, mas eu quero fazer novamente o cálculo. Hoje o salário mínimo é de R$ 1.320,00. A maioria dos aposentados recebe um salário mínimo de aposentadoria. mais 25% iria de R$ 1.320,00 para R$ 1.650,00, o que dá um aumento de R$ 330,00 para os aposentados e pensionistas que precisem de ajuda permanente. Eu vou colocar na tela aqui alguns fragmentos dessa notícia, eu vou ler ela com você e vamos aprendê-las juntinhos aqui. Mas, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, manda também a sua sugestão, a sua ideia e a sua reclamação e também o que você achou dessa notícia, dessa proposta. Vamos lá, olha só. A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 10.772 de 2018, que aumenta em 25% a remuneração de todos os aposentados que comprovem a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa. Atualmente, a Lei de Benefícios Previdenciários garante o adicional de 25% sobre o valor do benefício apenas para aposentados por invalidez que necessitem de ajuda permanente. Segundo o projeto, o adicional será pago mesmo que o total da aposentadoria ultrapasse o teto de R$ 7.507,49. Olha só. Gente, se tem um aposentado que hoje recebe R$ 7.507,49, que é o teto da aposentadoria, mais 25% iria para R$ 9.384,36. Um aumento de... Deixa eu fazer o cálculo aqui. Um aumento de R$ 1.877,00 nas aposentadorias. E aí, a relatora desse projeto, que é a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ela disse o seguinte, Qualquer aposentado, mesmo por idade ou por tempo de contribuição pode, em algum momento da vida, passar pelas mesmas restrições que justificam a concessão do referido adicional aos aposentados por incapacidade permanente, foi o que argumentou a relatora. Na verdade, ela não é autora. O autor desse projeto de lei é o deputado também do PT, o Vicentinho, que é do PT lá de São Paulo. A proposta, ela tem o mesmo teor de decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, de 22 de agosto de 2018. O entendimento do STJ é vinculante, ou seja, deve ser aplicado às demais instâncias judiciais. Em todo o Brasil, 769 processos estavam suspensos aguardando a decisão. Então, gente, como que funciona esse projeto de lei? Todo mundo que é aposentado, ele precisa, ele pode pedir esse aumento de 25%? Não, só aqueles que precisam de ajuda permanente para sobreviver, para ajudar nas suas necessidades básicas, que precisam ter uma pessoa ali praticamente por conta delas, para que esses aposentados continuem sobrevivendo. Então, a gente sabe, né, que às vezes o idoso, ou a pessoa mais velhinha, ou então não. A pessoa, ela sofre um acidente, ela tem um AVC, ela tem algum tipo de problema neurológico, e ela fica ali de cama, e ela precisa de pessoa para dar banho, ela precisa de pessoa para cuidar, etc. E no caso, você já pensou, uma aposentada com um salário mínimo, ter que arcar com o custo de um enfermeiro 24 horas em casa? É muito caro. Quem já precisou disso sabe que é muito caro. Também sabe que às vezes um familiar precisa até mesmo sair do emprego para ficar por conta da pessoa. E aí, essa pessoa que saiu do emprego, como que ela sobrevive? Então, pode parecer que é um reajuste altíssimo, mas no caso de um aposentado que de fato precisa de ajuda permanente, se for olhar, é até pouco, mas é melhor do que nada. Então, no caso de quem aí recebe um salário mínimo, seria um aumento de 25% na faixa dos R$330,00. Já ajuda. R$330,00 não paga acho que nem duas horas de um enfermeiro, quanto mais um mês. Mas já é um alento, já é uma ajudinha para esses aposentados que necessitam de ajuda permanente e têm vivido as suas vidas aí, se virando nos 30, com uma aposentadoria de apenas R$1.320,00, um pouquinho mais do que isso. Vamos, então, entender a tramitação desse projeto, quando que ele vai ser aprovado e etc. O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de finanças e tributação e também na comissão de constituição e justiça e de cidadania. Então, esse projeto já foi aprovado na comissão de previdência social e etc. Agora ele precisa passar por mais duas comissões. O de finanças e tributação, que vai ver principalmente a questão da possibilidade de pagamento, de onde que o governo vai tirar esses recursos para fazer esse pagamento. E a terceira comissão, a de constituição e justiça, que é a última instância, que é a comissão que vai ver se é constitucional ou se não. É inconstitucional. Aprovando essas três comissões, lembrando que já foi aprovada em uma, então faltam só mais duas, esse projeto, que é um projeto de caráter conclusivo, ele não precisa passar por plenário. Então, já é meio caminho andado, não precisar de passar pelo plenário e a discussão ali, e a gente sabe que, por se tratar de um projeto do PT, existe uma oposição, uma polarização muito grande no Brasil e a grande chance dele ser um pouco desgastado no plenário. Mas, por se tratar de um projeto de caráter conclusivo, ele não precisa passar pelo plenário. Uma vez aprovado nas três comissões, sendo que já foi aprovada em uma, agora faltam só mais duas, esse projeto já segue para a sanção do presidente e é um projeto que vai ser aprovado, se sancionado, vai ser muito bem-vindo, principalmente para essas famílias de aposentados que necessitam de ajuda permanente. E eu quero saber de você o que você achou dessa notícia, o que você achou dessa novidade, 25% não dá para nada, já vai ser uma ajuda, manda aqui nos comentários, se ficou alguma dúvida, manda também que eu gravo novos vídeos para você, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de dar o like e se inscrever nesse canal para a gente continuar seguindo juntos aí, ensinando e aprendendo juntos sobre finanças, benefícios sociais e também aposentadoria. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.